65 anos, Zilma Supimpa de Souza, ela comemora o aniversário em alto ritmo, durante a madrugada um dia antes não consegui dormir, planejava o que eu posso fazer para agradar a minha mãe, tem que ser diferente, mulei na cabeça várias coisas, acordei pela manhã, tive a ideia, vou correndo pegá-la de carro, aproveitei, levei junto a minha sobrinha, bom, começamos passeando no Cristo, depois nós fomos para o museu, depois fomos a casa do Valdecio, e o caçula da família, e ela se divertiu muito, ao lado da netinha, e por final, depois de almoçar, o almoço do aniversário da mamãe, vamos ao shopping, bom, um aniversário especial, para alguém muito especial, mamãe Zilma, para os irmãos da igreja, dona Zilma, dona Zilma, dona Zilma, foi feliz, demais da conta, o dia que passamos ontem, mamãe, curta, porque a semana ainda não acabou e nem o mês, esta semana é a semana do seu aniversário, este é o mês que Deus escolheu para te trazer ao mundo, parabéns para você, Deus abençoe. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, É hora, 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 ra, tim, pum, Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida 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 Olha o cabelão grandão da Gabriela Gente, já mostra aí Deus e amor purinha, gente, olha Lá na igreja tem duas concorrentes É a Gabriela e a Dayana Pra ver quem tem o cabelo maior Deixa eu ver de novo Olha o cabelão dela Quantos metros, Gabriela? Gente do céu, minha sobrinha Ela é candidata forte pra Deus e amor E a Assembleia de Deus das antigas Cabelão grandão Gente, que Deus abençoe a vida de vocês Eu vou curtir mais O aniversário dela Da minha rainha Da mamãezita Mamãe, te amo Bibica, minha sobrinha querida Te amo Pena que não tá todo mundo aqui, né? Ô Jesus, Deus abençoe vocês Graças e paz Olha lá o Gessela Oliveira Tá chegando com tudo, tá chegando Nessa live Manda um abraço pro Gessé Falou Gessé Fala Guilherme Oi Gessé, um abraço Aê, Dona Zilva Mandou um abraço pro Gessé O Felipe Melo Tá todo alegre Mandando mensagem também Falou Felipe Melo Um abraço Felipe Melo O homem que escondeu o chinelo Ô galera bonita Que tá junto com nós Deus abençoe a vida de vocês Eu vou Eu vou Pra casa agora Eu vou Tô brincando Não vou, não vou Não vou, não vou Eu vou É passear com a mamãe Tá ventando aqui Juiz de fora Tá chegando mais gente É live diretamente do Museu Mariano Procópio Que abre as suas fotos Olha que lugar bonito gente Olha Olha Eu sou bonito Esse ambiente é bonito E perto da minha mãe Minha sobrinha Eu fico ainda mais bonito Né Amanda Ferreira Tá dizendo graças a E paz Amanda Fala aí Amanda 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 mora muito longe do museu Né Valdênis Luiz Também tá com a gente Valdênis Valdênis Um abraço Eita botina gente Amanda Tá pertinho de nós Né menina Amanda tá falando Feliz aniversário Dona Zilma Supimpa Obrigada Ô glória a Deus Como tá as crianças por aí Ô Valdênis Quando você vai vir Juiz de fora Valdênis O Valdênis tá lá Na cidade de Guarará É o meu amigo Vardênis Gente boa Ei Cadê o Ronaldão Amanda Dá um abraço pro Ronaldão E segue o barco Olha lá O moço tá vendo o barco mesmo Literalmente Dentro do barco Olha lá Olha lá Navegando eu vou Para Cana É o Nevarão Olha que chique Olha lá Ô glória É benção Aleluia Já deu pra vocês notarem Que são servos de Deus Que estão aqui Né lá O povo já vem dando glória A Deus de lá pra cá Lá dentro do barco Dentro do barco E eu tô aqui também Glorificando a Deus Até porque nós temos Um motivo de sobra Pra glorificar O Felipe gosta muito De natureza Olha que bonito Gente ó Olha que bonito Ó Olha lá É o Cisney Olha que bonito Gente Olha o Cisney Ó Oi Seu Cisney Seu Cisney Você é muito bonito Seu Cisney Você tá fazendo Focô Seu Cisney Aí pega mal Tô filmando Tô fazendo caquinha A outra Cisney Ó Ó Olha ele dançando Olha lá Dançando Ó Na La Bamba Ele tá dançando La Bamba O Cisney Ai Jesus do céu Glória Bom Deus Deus é bom demais Gente eu vou ficando por aqui O Amanda Como que vocês estão? Tá aqui pertinho Tá aqui com a gente? Deus abençoe vocês Dá um glória a Deus aí pra gente terminar irmão Aleluia É o servo do Deus vivo lá do outro lado navegando E os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado seu pobre coração É o né Dona Silva? A senhora tá passeando? Tá gostando de passear? Não tá? Não Quase que não sou a voz Tá ficando rouca Então vamos passear com a mamãe Vamos lá mamãe Vamos passear Vamos passear Vamos passear Com a mamãe Vamos passear Que legal Gente a Bibi vai na frente Os jovens é assim Jovens não gostam de andar com as mais velhas Olha lá Vai na frente Olha o cabelão dela Gente Olha Olha Aí ó Vocês querem ficar ricos É só sequestrar o cabelo da Gabriela Gente Olha lá Dá pra fazer um mega réu 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 Ha 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 Quem tá aqui comigo da glória a Deus Aleluia Quem tá aqui comigo é a mãe do meu Felipe Eu vou ficando por aqui Tchau tchau galera Beijo no coração Parabéns pra mamãe Essa data querida Parabéns pra mamãe Muitos anos de vida Ô mãe Te amo Eu tô feliz Que eu tô com a minha mamãe linda E a minha sobrinha Aqui perto de mim Ô Glória Vamos que vamos Vamos que vamos O Amanda Tô perto de você Amanda mora aqui pertinho Gente É no Marinhão Procoba Alô Ronaldão Quem mora aqui perto também É meu irmão Valdeci Acho que o Maurício Mandou mensagem Vocês estão tão perto aqui de casa Olha lá nós Aê o Bibi E aniversariante É ela A dona Silva Gente Mais um ano Servindo o seu Jesus Ô mãe O que você fazia Quando você era neném Você ia aonde? Na igreja? Na igreja? Eu ia na igreja E a senhorinha Qual a igreja? Eu ia na igreja Ah Ela era nascida Era presteriana Os avós Não saiam Era presteriana Não é verdade? É É O vovô Zahí As vovó Nadia Lá de Lages Paracambina É isso? Sim Eita coisa boa Então ensina Teu filho No caminho que deve crescer Ele que deve andar Né Pra quando ele crescer Jamais vai desviar ele Tá aí Servindo o seu Dona Viva E hoje os filhos Deve também ser o Senhor Ô glória Olha que não tá bonito o campo Gente Olha que lugar gostoso Né Lendo é que não pode nadar A Bibi tá falando Ai que vontade De nadar Ai que vontade De nadar A Bibi gente Puxou o tio dela Tem cabelo branco Olha lá Agora que eu ouvi Deixa eu ver Bibi Cabelo branco Bibi Olha lá Bibi Todo mundo vendo Gente Olha o cabelo branco Da minha sobrinha É igual o tio dela O tio dela com 14 anos de idade Já tinha cabelo branco Olha que lugar bonito Rapaz amado É glória Aleluia Valeu querido Isso aí né Vamos cumprimentando os irmãos Aleluia A Jesus Cristo Mamãe Eu te amo 情 A Jesus Cristo É linda é o primeiro